Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar respondendo comentários. E aí, aqui nesse vídeo sobre hospedagem com Firebase, esse vídeo é de quando, hein? 5 de junho de 2018, mas aí agora, há três meses atrás, o Bruno entrou lá e perguntou Amigo, tem opção de hospedar arquivo PHP? Não, Bruno, não tem, tá? Não no Firebase. Tem outras hospedagens aí para PHP, tem até gente que oferece por um tempo hospedagem grátis, mas nada parecido com o Firebase. Inclusive, eu acho que eles oferecem grátis por isso, né? Porque é uma estrutura que é, de fato, o server, né? Servi-stack com um negócio muito mais barato e tudo mais, né? Vamos lá, próximo aqui. Rodrigo, Rodrigo, no vídeo aqui, esse vídeo era o quê mesmo? Ah, sim, Vue.js. Sugestão. Por que você não produz uma série sobre pré-processadores tipo SASE? Aproveitando, pode falar também sobre os task runs tipo Gulp e Grunk. Gente, cara, não sei, não sei, meu, não sei. Tá, pré-processadores, legal, posso fazer uma série, posso falar só, não uma série, um só, um vídeo sobre isso, seria bem legal. A gente tem umas novidades que a gente está usando aqui, acho que seria legal de contar e tudo mais. Task runs, cara, eu não uso esses negócios, sinceramente. Eu acho que a galera está complicando demais algumas coisas. Vou falar um vídeo, mas um vídeo de opinião falando sobre isso, tá? Porque eu acho que realmente está ficando muito, muito complicado. E aí, no final, por que nos campos de formulário você colocou required igual a true? Na verdade, é required igual a true, né? No HTML5 não é só colocar required e já funciona? Então, vamos lá, deixa eu mostrar isso que isso aí é interessante. Então, olha só, o HTML5, ele suporta duas sintaxes diferentes. Essa sintaxe aqui, em HTML5, ela é perfeitamente válida, tá? É claro, tem que ter um documento HTML aonde você vai colocar esse parágrafo, ok? Então, todo o header, o footer, etc e tal. Mas eu queria mostrar só esse trechinho, tá? Então, você pode escrever seu código assim, ok? Então, quebra de linha é um br. Abre tag, br, fecha tag. Input, abre tag, input, fecha tag. Vai para um atributo, required. Colocou required aqui, ele sabe que esse input é obrigatório. Colocou disabled aqui, ele sabe que esse input está desabilitado. E se você abrir esse HTML, vai estar lá o input, vai estar lá a quebra de linha. Se você inspecionar os elementos aqui, você vai ver que está aqui, está funcionando, deu tudo certo, ok? Agora, você também pode escrever o seu HTML de uma maneira que ele seja um XML válido, tá? Então, se eventualmente, cara, não é útil mais hoje em dia, mas é um estilo, é um... Então, você pode vir aqui e fazer assim, olha só. Para indicar que essa é uma tag vazia, que ela não tem fechamento. Para o navegador não faz a menor diferença. O navegador sabe que br não tem fechamento, ele sabe que input não tem fechamento. Então, não precisa fazer isso para o navegador. Mas se você for processar esse HTML usando outras ferramentas, eventualmente, você pode ter uma ferramenta de XML que vai ter mais facilidade. sem ler, você vai ter menos trabalho. Em XML, você não pode ter um atributo sem valor, desse jeito aqui. Então, nesses atributos, você pode fazer isso. E está lá, continua funcionando igualzinho, tá? Não fez diferença nenhuma, exceto o fato de você ter gasto um pouco mais de tempo e gasto um pouco mais de banda dos seus usuários. Acontece que, cara, eu escrevo HTML há muito tempo. Desde... Desde muito tempo mesmo. Faz... 25 anos? 23 anos que eu escrevo HTML e eu passei por um troço chamado XHTML, que era um HTML que precisava ser XML válido. E passei alguns anos escrevendo HTML de um jeito que, se eu não pusesse isso aqui, não ia funcionar no navegador. Porque ele não ia ser, de fato, válido e tudo mais. Então, acostumei a escrever desse jeito, mas não tem nenhum bom motivo para fazer isso hoje, não, tá? De verdade, não recomendo, não. Você pode fazer assim. E assim. Você vai escrever muito menos, olha lá, fica até mais bonito. Muito menos código, muito menos trabalho e também vai diminuir um pouquinho o tamanho do download. Não que isso vai, de fato, fazer diferença, mas vai diminuir um pouquinho o tamanho do download. Já que eu estou falando nesse assunto, e citei também o fato de que a galera está complicando um pouco certas coisas e tudo mais. Cara, deixa eu dar um conselho para você, exceto se você estiver desenvolvendo, sei lá, o próximo Facebook ou o próximo Gmail. Desencana um pouco da otimização do CSS e do JavaScript. Eu sei, tem uma galera que está indo para o outro extremo, exagerando. Tem um monte de páginas por aí que o cara baixa mais JavaScript do que imagem. Então, não vai ficar usando o framework à toa e etc. Mas, no outro extremo, eu vejo uma galera pegando uns scripts minúsculos e diminuindo para ficar tudo numa linha, para ficar, sabe, minificando tudo e tudo mais. E pergunte-se sempre se vale a pena. Na verdade, eu queria até fazer um outro vídeo sobre isso, para falar dos argumentos para esse tipo de coisa e tudo mais. Mas, sempre se pergunte, cara, será que vale a pena o esforço de minificar, de ter que ter um Gulp ou um Grunt ou seja lá o que for rodando, ter um negócio no seu processo de deploy que gera os arquivos de produção para você escrever, sei lá, um validador de formulário. Então, tenha um pouco esse cuidado, porque muitas vezes você vai gastar um tempão ali tentando otimizar, e você olha e fala, nossa, meu arquivo tinha 80K e eu otimizei, ele foi para 60K. E aí, quando você passa pelo Gzip e o seu servidor tem que estar com o Gzip ligado, isso é boa prática hoje, Gzip ou Brotley. Se o Brotley tiver ligado, o Gzip estiver ligado, os seus 80K ou 60K vai para 8K ou 7K, sabe? Que faz 1K de diferença. E você vai olhar, o site tem 1 mega de imagens. Então, se pergunte se vale a pena, tá? O que você está fazendo, se compensa de fato aí. Por isso que, não sei se quero fazer um vídeo falando sobre Gulp, por exemplo. Eu sei, o Gulp serve para um monte de outras coisas, né? Se você está trabalhando de fato com Node e não é só para gerar front-end, nossa, tem umas coisas muito úteis que você pode fazer ali e tal. Mas, cara, tem um monte de gente usando esse tipo de coisa só porque está na moda. Então, cuidado. Escolha com carinho as suas ferramentas aí, beleza? Então, é isso aí. Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma